Bom dia, sexto ano, bom dia professores e alunos, mais uma aula de língua portuguesa e hoje falamos a mesma língua. Tema da aula, variações linguísticas, habilidade, reconhecer em diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, situação de produção e as características do gênero. Eu sou a professora Andréia e eu vou moderar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos e professores. Tudo bem com vocês? Começamos a aula cedinho hoje, né? Sete e meia da manhã. Temos apenas cinco mil. Pessoal hoje vai assistir aula com um cafezinho na mão, Andréia. Então, vamos embora. Porque o tempinho aqui não está lá muito sol, né? Então, bora lá? Objetivos aí da nossa aula na tela. Retomar e aprofundar-se nas variações linguísticas, isto é, nas variedades que nossa língua apresenta, sistematizar conhecimentos acerca das variedades linguísticas no Brasil e exibir trabalhos desenvolvidos aí pela professora Patrícia sobre as variações linguísticas. Vamos fazer uma espécie de mostra, certo? Hoje a gente encerra aí esse assunto das variações linguísticas. Pelo menos por enquanto. Porque pode ser que apareça aí a habilidade de novo para a gente retomar. Mas, por enquanto, a gente encerra aqui, certo? Então, vamos fazer uma sondagem aqui. Você se lembra quais as variações linguísticas que estudamos nessa sequência? Isso para o aluno, obviamente, tá, gente? E quanto às variações da nossa língua? Porque temos as variações linguísticas, mas também temos outras variações aí que nossa língua apresenta, certo? Então, quero ver o que o aluno lembra. Eu vou dar dois minutinhos e já voltamos. Eu vou dar dois minutos. 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 A Provanessa colocou que a aluna Isabela respondeu históricas e regionais. A ProMarta colocou que a aluna Laís respondeu gírias e sotaques. A ProFabiana colocou que o aluno Pedro respondeu a linguagem das tirinhas. ProRosana. O que o aluno da ProCristina colocou? O Iuri da ProCristiana colocou históricas, regionais, geográficas, situacionais. Ele lembrou das quatro. A Procristiane, aluna da Procristiane, respondeu. A Júlia, linguagem do Nordeste. A Provanessa também colocou estrangeirismo e gírias, do aluno João Pedro. O João chegou onde eu queria. Também tem aqui Libras, que a gente viu que é uma língua, na verdade. E a Libras apresenta também suas variações, mas é uma língua. Eu dei uma aula disso em uma sexta-feira, está lá no YouTube, pessoal. Lembrando que tem gente que coloca aqui, habilidade, objetivo. A aula fica disponível lá no YouTube. Então, dá para vocês olharem a aula quantas vezes vocês quiserem e retomar isso daí, ok? Então, acho que deu, né, Déia? Então, bora lá. Sondagem aí, continuando. Aí tem essa tira, variações linguísticas, ali no caderno do Aprender Sempre de Você. Por isso que eu falei de outras variantes, porque assim, vocês vão ver que temos a histórica, que é uma variação linguística, regional ou geográfica, situacional e grupo etário, que entra aí também no social. Mas temos o quê? As influências do nosso mundo tecnológico. Então, temos aquela linguagem diferente desse mundo tecnológico. E temos o estrangeirismo, que não chega a ser uma variação linguística, mas nós usamos muito. Entra como uma variante, certo? Então, por isso que eu quis pontuar e ampliar um pouco essa questão aí. Então, só para retomar, pode colocar na tela de novo para eles, que eu acho que é importante a gente retomar, até porque é a nossa última aula. Então, espero que todo mundo tenha conseguido aprender, né? Que a recuperação tenha sido pesada. Então, bora lá. A1 aí, variação geográfica, local, variações entre diferentes formas de se falar, dependendo da região, que é o regionalismo, certo? Variação histórica, desenvolvimento histórico da língua, exemplos lá, o português medieval e o atual. Três, variação social, tipo de linguagem utilizada por grupos ou classes sociais, exemplo, médico e paciente, que aí tem uma linguagem médica, mas pode ser, de repente, um grupo de professores, um grupo de pessoas mais jovens, que aí entra nos grupos etários. E a variação situacional, situações formais e informais, as gírias, por exemplo, jargões e tal, são expressões que nós utilizamos aí dentro dessa variação por um grupo social, por um grupo específico que seja. Então, só para a gente retomar, isso está lá no caderno de vocês também. Aí, vamos continuar aqui com a nossa interação. Nesta aula, põe na tela para mim, por favor. Aê, obrigada. Faremos uma retomada dos conceitos de variação linguística explorados nessa sequência. Então, estamos terminando a sequência 2. Agora é o momento de refletirmos sobre os conhecimentos aprendidos até agora. Então, o que será que realmente o nosso aluno aprendeu? Porque agora a gente vai ter que fechar temporariamente esse assunto. Mas ele sempre volta. A nossa língua é viva. A gente sempre está falando disso implicitamente. Vamos dizer assim, certo? Então, temos aí uma atividade. Atividade 1. Déia, você consegue ler para mim esse trecho 1, por favor? Uma equipe de pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas, ICB, da USP, foi responsável pela descoberta de uma nova família de toxina bacteriana utilizada para atacar espécies competidoras. O resultado da pesquisa foi publicado na revista científica Cell Reports, sob responsabilidade da bióloga, acho que é Ethel Bayer Santos, jovem pesquisadora do Departamento de Microbiologia do ICB. O artigo teve coautoria de duas estudantes de iniciação científica, Stephanie Cibinelli Souza e Julia Tacuno Espanhol. Ok, muito obrigada. Aí é retirada do Jornal da USP, disponível. Tem ali, Jornal da USP, Ciência e Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas, Descobrem, é isso? Descobrem, Nova Família de Toxina Bacteriana. Aqui é o título. Então, para quem quiser localizar aí, porque esse só foi um trechinho. Mas para o nosso aluno, vamos combinar, sexto ano, gente, já é um trechinho, que o nosso aluno teria que ler, reler e reler, e ainda assim, a gente teria que dar um acompanhamento aí, e uma indicação em relação a essa leitura. Então, a atividade é a seguinte, eu vou ler a questão. Nesse trecho que nós colocamos aí, extraído de uma notícia veiculada no Jornal da Universidade de São Paulo, observa-se o emprego da norma padrão da língua portuguesa. Essa variedade linguística está de acordo com o contexto de produção desse texto, por quê? Então, nós temos a língua que varia lá entre norma padrão e norma coloquial, que é o que a gente usa no nosso dia a dia. Aqui ela está na norma padrão. Antigamente, a gente falava norma culta, mas hoje a gente usa norma padrão, que é uma nomenculatura até do nosso currículo. Então, eu quero que o nosso aluno justifique aí por que esse texto está na norma padrão. É simples. Vou dar para vocês dois minutinhos, porque o chat demora para subir, tá, gente? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito bem. E aí, Andréia, algumas respostas? O Rian, da ProDeus e Lene, colocou, está em norma padrão porque é um assunto sério. É um assunto sério, então tem que estar em norma padrão, tá? Tá. O aluno Roberto, da ProClaudia, colocou que é uma linguagem científica. Linguagem científica. Linguagem científica. O Vitor Luciano, da ProMaria, colocou, é adequado para o texto jornalístico. A Camila, da Pro, do Pro, na verdade, do Pro, Ivan, colocou, porque não possui nenhuma gíria, é um texto na linguagem formal. O Nicolas colocou que se trata de um texto informativo, né, da Pro Elizabeth, então acho que ficou subentendido que é para todos entenderem a informação, assim como o outro aluno tinha falado que é algo sério, né? Eu acho que foi isso que ele quis dizer, que, de repente, esse tipo de texto, todo mundo tem que entender. Então, não pode ter alguns jargões, algumas gírias, algumas coisas que delimitam aí os grupos sociais, tá? O que mais? Temos mais? Já, Louros? Tem um aqui, peraí. Do Pro Lucas, aqui. A aluna Sara colocou também que porque é científico. Tá, ok. Então, bora lá para a nossa resposta. Pode colocar na tela para eles, por favor. O uso da norma padrão da língua em textos jornalísticos é adequado. Então, como alguém falou aqui, por se tratar de um texto jornalístico, né, uma notícia, já repetimos várias vezes aqui que a notícia, ela precisa ter uma linguagem clara, objetiva, mas, sim, seguindo a norma padrão. Todos têm que entender, independente de quem leia, né? Para que não haja o quê? Possibilidade de interpretações diferentes da desejada pelo autor. Por ser um veículo de comunicação de grande circulação, não dirigido a um público restrito, que é o que eu falei. Se, de repente, a gente utiliza algum jargão, alguma coisa muito similar, restringe. Mas, sim, vocês perceberam que, por ser lá publicado na revista científica, lá de biomédica, tem um linguajar que vai para esse mundo científico, né? Não é um artigo, mas é uma notícia. Então, vocês também tiveram essa percepção. Acho interessante. Mas tenta lembrar da questão da norma padrão, texto jornalístico, sempre, tá, gente? Sempre, a gente evita utilizar outro, a não ser que seja, de repente, a pessoa tente colocar uma citação direta, fala de alguém numa reportagem, por exemplo, e aí, sim, essa pessoa queira escrever da forma com que o outro disse. Aí é diferente, certo? Mas, bora lá. E aí, a variação, até acrescentei, né? Coloquei ali, ó, variação situacional. Que nós temos uma situação aqui, que é o quê? Porque essa notícia veiculada, obviamente, que ela tem um público também, por isso que eu coloquei essa questão, que vocês perceberam da questão científica. Aí, prosseguindo, atividade ainda. Trecho da música Samba do Ernesto de Adorirã Barbosa. Você conhece, Andréia? Conheço. Você quer cantar? Eu não. Eu não conheço. Não sei cantar. Olha, a Andréia sabe cantar. Não, não sei cantar. Jamais. Alguém do estúdio sabe cantar? Cadê o Flávio? O Flávio ia saber cantar, né? O Jonas está presente, gente. Ele adorou tanto a aula de variações linguísticas, que ele está aqui assistindo. Jonas, você sabe cantar essa música? Ele está falando que não, mas olha, só para não subir aqui para cantar. Déia, você lê, então, para a gente, por favor? Tá, eu leio. Lê tudo bem. Vamos lá. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos, na verdade, acho que era, com uma baita de uma reiva, da outra vez, nós não vai mais. Nós não semos tatu. Gente, que pena que eu não conheço essa música. Você não conhece essa música? Não conheço. Eu acho que eu já devo ter ouvido em algum lugar, obviamente, mas eu não sei cantar. Não consigo nem lembrar, porque às vezes tem umas que a gente começa a ler e vem a melodia, né? Como é que é a melodia? Eu posso ser processada por cantar. Não, não vou cantar nada. Pelo amor de Deus. Não tenho condições. Olha a saia justa. Então, vamos lá para o exercício. Dois, no trecho lido, qual a variedade linguística empregada pelo autor? Por que ele escolheu essa forma de linguagem para compor esse samba? Então, aqui a gente percebe que não temos a norma padrão, certo? Mas eu vou até aprofundar a questão. Qual variação linguística também a gente encontra aí? Porque a gente já percebe pela variedade que tem algumas palavrinhas que fogem aí da norma padrão, né? Mas amplia também para mim essa questão. Qual que é a variação linguística que nós temos aqui? E tenta aí justificar, tá bom? Já voltamos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu estou me divertindo aqui com vocês, falando que sabem cantar e queria mandar o áudio. Eu adoraria poder receber e ouvir. Gente, a Andrea cantou para mim aqui em off, porque ela tem vergonha das câmeras. Eu identifiquei a música agora, tá? Na verdade, não é vergonha, porque a gravadora me proíbe de cantar a qualquer momento. Vai que é muito melhor, né, Andrea? Exatamente, vamos lá. Pois é. Então, bora lá. O que tem aí de resposta? Vamos lá. O Felipe, da ProRosângela, colocou linguagem regional, mas não tem a justificativa, né? Você pediu? Sim. O Miguel, da ProVanessa, colocou social. Da ProRute, a Marília, diz que trata de um texto informal. A ProJoyce colocou regional, linguagem informal. A ProSelye colocou, ele relatou a cultura de um povo, de um povo simples que trabalha no Brás. Então, ela fez uma justificativa, né? Que ela tentou colocar a questão de social, né? Deixa eu ver. A Heloísa Flávia colocou que é uma variação geográfica. O aluno Raifer colocou linguagem regional. O Douglas, da ProGilce, colocou que é uma variação linguística social. Muito bem. A Ana Clara, também, da ProPatrícia, variação de um determinado grupo social. Social da ProVivium, Paulo Henrique. Muito bem. Então, é o seguinte, eu vi que muitos colocaram a questão do regional, né? O regional, ainda alguém escreveu aqui, cearense. Na verdade, qualquer um de qualquer território, pode falar, vortemo, semo, não está, na verdade, conjugando adequadamente. Aí o verbo, mas não necessariamente tem alguma palavrinha. Me corrijam aí, tá? De repente, o Heloísa pode ser, mas outras pessoas também falam, não, ah, é lá o pessoal do Nordeste, ou do Sul, ou o que seja, né? Eu enxergo dessa forma, tá? Eu enxergo mais o social mesmo, como vocês colocaram aí, tá? Então, é o seguinte, neste samba, pode colocar a resposta. A escolha de uma variedade linguística típica de um determinado grupo social, como vocês mencionaram, bem mencionaram. É intencional, uma vez que o autor quis retratar o que é a cultura, e os aspectos relativos à vida desse grupo, que é o povo do Brás, como uma professora situou aqui. Eu acho interessante a gente ter esse tipo de discussão, sim. O que eu percebo, muitas vezes, eu até falei isso na outra aula, às vezes a gente tem uma palavrinha ou outra que tenta, assim, levar para uma outra variante, que eu acho que a nossa língua é muito rica e muito, como é que eu posso dizer, ampla. Então, assim, a gente não utiliza apenas uma variação linguística quando a gente fala, a gente utiliza outras, mas tem uma predominância, sim. Então, eu, ao meu ver, vejo, assim, da questão do social, assim como a apostila também pontuou, e o pessoal do currículo, enfim. Mas pode ser. Alguém colocou aqui, é o Reiva. É, Reiva, mas o Reiva já ouviu várias pessoas falando Reiva. Reiva, Reiva, né? Ah, fica com o Reiva. A minha mãe já falou assim, minha mãe é do Nordeste. A Proe, e a Nilda também colocou. Veve, seja, verdade. Veve é verdade, né? Então, assim, pode ter, como eu bem mencionei aqui, pode ter, sim. Porque, como eu disse, a nossa língua é ampla, é viva, e a gente sempre está utilizando mais de uma. E é importante pontuar isso para o nosso aluno também, certo? Aí, continuando aí a atividade. Três. A partir dos códigos, ao lado, faça referência ao tipo de variação linguística observada nos enunciados do quadro. Aí, temos aí. A, variante histórica. B, variante social. Barra tecnológica. Está aqui, que está delimitando bem, na verdade, aqui o grupo social. E C, variante regional ou geográfica. Vai repetir alguma, obviamente. Então, tentem colocar na ordem. Aí, vou dar dois minutinhos, porque aí consegue vir uma ordem completinha, tá bom? Qual que vocês colocaria que se encaixaria em cada uma? Posso ler? Posso ler. Então, vamos lá. Antigamente, as moças chamavam-se de mademoiselles, e eram todas mimosas e muito prendadas. Aí, a outra. O mesmo fruto, chamado mexerique em São Paulo, é pocano, Pará, Paraná, perdão, bergamota no Rio Grande do Sul, mimosa em Minas Gerais, e de laranja cravo em estados do Nordeste. As palavras, esse almoço, sobre, dele, e deste, hoje são escritas, respectivamente, como esse almoço, sobre, dele, e deste. Sem o acento, né? E a Mariana tira aquela selfie, posta nas redes sociais e guarda ansiosa pelos likes. Quando aquele boy curte a foto, ela corre para o zap e envia aqueles emoticons. Acha pouco e ainda vai twittar. Então, aí vocês colocam para mim, tá bom? Dois minutinhos. Dois minutinhos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí Mariana tira aquela selfie, posta nas redes sociais, aí tem a palavra like, tem a palavra zap, twittar, então todas essas aí são variantes sociais e tecnológicas, até porque a gente usa nesse mundo digital, por isso a barra do tecnológico ali, porque é um grupo social? É, mas muitas pessoas falam assim, mas não necessariamente todas. Eu posso usar o WhatsApp, o Facebook e não utilizar essas palavras, né? Mas é sim característica da questão tecnológica. Aí, prosseguindo. Ainda mais uma atividade. Leia o diálogo e marque a alternativa correta. Eu vou fazer a telefonista e você faz a cliente, tá bom, Déia? Tá. Chining Box, boa noite. Chining Box, boa noite. Eu quero um yakisoba. A taxa de delivery é 10 reais. Pode passar o endereço de entrega? Ok, anota aí. Posso encerrar o pedido? Pode sim. Quanto tempo o motoboy demora para entregar? 40 minutos, senhor. Já tinha desistido, gente. 40 minutos. É porque você está grávida. Pior que agora eu coloco uma observação, né? Quando eu faço pedido, para ver se eles podem enviar antes. Então, vamos lá. Atividade. Considerando a linguagem usada no diálogo, assinale abaixo a alternativa correta. A. A linguagem apresenta estrangeirismos? B. A linguagem usada não apresenta estrangeirismos? Cliente e telefonista não se comunicam adequadamente? Ou cliente e telefonista não falam português? Eu acho que pela nossa lida, deu para entender bem o diálogo, né? E eu vou ter que deixar nessa tela aqui para vocês pegarem a resposta. Então, coloca aí qual é a alternativa correta. Um minutinho só. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, ideia. Acho que uma maioria unânime aqui, né? Então, foi. E aí? A aluna Isadora da ProRosa colocou letra A. O Yuri da ProCristiane A. O João da ProNadir alternativa A. O Dereck da ProGilciane colocou B. E a ProCari, a Ana Luíza colocou A. O Vincenzo da ProRosimeire colocou A. O Felipe também colocou A. Muitos. Eduardo Maciel A, da ProCleusa. A Nicole da Proélia também colocou A. A maioria, Dani, está colocando letra A. Muito bem. Então, resposta na tela aí. A. Por quê? Apresentamos, sim, estrangeirismos. Alguns colocaram B que não apresenta. Porque a gente, às vezes, está tão acostumado com essa palavra que não acha que é um estrangeirismo. Estrangeirismo. Mas, gente, olha lá. Delivery. Delivery. Motoboy. O próprio nome ali do Chining Box, que seja. O Yakisoba, ok. Que é um prato. Pode ter em vários lugares. Mas o delivery, o motoboy. Acho que é mais essas duas aí. Então, assim, são palavras de origem americana, não nossas. E a gente se agregou delas a igual ok, cd e outras mais. Então, a correta é A. Agora, faltando oito minutinhos restantes, a professora Patrícia, que é uma parceiraça nossa. Na verdade, nós temos muitos professores parceiros que postam atividade, que mandam atividade. Gente, eu quero parar um instante e parabenizar. Porque, assim, eu sei que não é fácil. Eu sei que esse mundo digital veio de novidade aí para a gente. Mas muitos de vocês fazem até mais do que podem. A gente percebe isso pelo interesse e engajamento dos alunos. Então, quando o professor é presente, quando o professor assiste às aulas, ele gosta, ele se empolga, ele dedica ali um tempo. A Prodenise, ela falou para mim que produziu um texto com um aluno ali, online. Os dois tentando, a professora tentando ajudar, o aluno tentando fazer. Então, assim, essa troca é muito legal. Então, eu vou parar um momentinho para mostrar agora os trabalhos que os alunos fizeram. Então, pode colocar na tela aí o primeiro. Diga-me como tu falas e eu te direi de onde tu és. Então, essa aqui foi da aluna Júlia Pampolim, do sexto ano A. Está tão pequenininha aqui para mim. Deixa eu ver. Tem ali, qual que é o estado que ela colocou? Ela colocou região. Norte. Levou farelo, morreu. Mildinho, pequeno. Popudinho, alcoólatra. Theo, lagarto. Zé Ruela, bestado. Vigia bem, muita atenção. Levou farelo, sei, só por causa da novela. Quer ler outro, Déia? Do Nordeste, lá em cima. Tá. Amofinado, aborrecido. Azuretado, confuso. Estrambólico, esquisito. Fuzuê, barulho, confusão. Macambúzio, tristonho. E sustança, força, vigor. Aí temos aqui centro-oeste. Azangar, estragar-se. Abiscoitar, herdar. Borracho? É, acho que é borracho. Bêbado. Camela, bicicleta. Empatar, atrapalhar. Patife, mole, tímido, medroso. Aí percebe que até algumas palavras foram vindo de região para região e ficando aqui, né? Que mais? Sudeste. Vô no sudeste. Bicuda, né? Dar uma bicuda, então, chutar a bola. Cambito, perna fina. É fria, é perigoso. Larica, fome. Rolê, dar um passeio. E marombado, musculoso. E do sul, campo santo. Cemitério, guri, menino. Lindeiro, ao lado de, vizinho. Maleva, bandido, malfeitor. Olada, oportunidade. Então, aqui a gente tem um exemplo aí de variação geográfica ou diatópica. Parabéns aí, aluna Júlia. Muito legal. Aí mais um. Cinco minutos. Meu Deus, vai dar tempo. Tem ao menos um meme. É que é tão pequenininho para ler. Deixa eu ver se eu consigo. Ô, mãezinha, vem a cá. Você sabe escrever teu nome com o zóio fechado? Aí a mãe fala, ô, chave Maria, meu filho, sei sim. Tu tá duvidando de eu? Aí ele, ô, gente. Vem a cá aprovar, então. Aí tem um boletim escolar. É um meme, né, gente? É para ela assinar ali e não ver. Variação social aí da aluna Luísa. Então, parabéns. Aí mais um. Consegue ler essa ideia de longe? É, vamos ver. Mãinha, o Jão me bateu de chinelo. Ai, Maria, meu filho. E o filho meu faz isso não. O que tu vai fazer com ele, mãinha? Ele vai... O quê? Calma que eu não consigo ver. Ele vai ver o que é bom para tosse. Aí o que é bom para tosse? Xarope. Também tem uma sacada ótima aí, né? Gabriel, aluno Gabriel, Nixon, variação social de astrase. Cai mais um. Último. Aí, feira de integração nacional brasileira. Tem a feira ali. Olha o Aipim, né? Barraca Carioca. Olha a Madioca, Barraca Sudeste. O Aissô. O que está escrito ali? Caba da Peste. É só em Minas Gerais que tem macaxeira para eu comprar para comer. Oxe, quero sopa de macaxeira para... Agorinha. Agorinha sou. Esse trem é bom demais. Olha só, está vendo? Muito legal. Também do aluno Gabriel, variação geográfica. Aí, solta o vídeo aí para mim, Marcos, por favor. Olá, eu sou a Aluna Clara, do Sextuá da Escola Cícero Usbert. Esse vídeo mostra o que eu aprendi sobre a variedade linguística social. A variedade linguística social é percebida no falar dos grupos sociais. Preste atenção nessa conversa. De acordo com o seu laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutora, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe. É só um forúnculo. A aluna Ana Clara. Gente, que graça, né? Sextuando. Olha só esse vídeo. Muito bonitinho. Que graça que ela fez. Novamente, também da ProPatrícia aí. Esqueci de mencionar a escola. É Cícero Usbert de Valentim Gentil, tá? Temos aí um vídeo variação social. Ela abrange. E o último vídeo pode soltar aí, Marcos, por favor. Sim. Bom dia, doutora. Quanto que custa esse negócio de um caldente? São cem reais. Marmaria, quem Deus pede? Cem reais? Só para um caldente de eu? Exatamente. Você está lascada, sou. Dói demais. Você acha melhor tomar um negócio. E não essa dor de eu, dá um troço. Está batendo trem pior, sou. Vossa mercê. Vos mercê. Mercê. Você. Você. Se. A vossa designação que posso me submeter diante de seu nome? Arcilio Isacilva, sou. Vossa senhoria reside ao estado de Minas Gerais, correto? Olá, Isacilva. Não acredito. Como que você sabe onde que eu sou? Não te sabia, não é? Olá, boa tarde. Aqui quem vos fala é da agência bancária. Boa tarde, brother. Beleza? Vamos pro tarde. Bom, quem eu falo, por gentileza? Ué, mano. É eu, Biel. Você está dizendo comigo, trouxe? Ô, Biel, firmeza, cara. Bora tomar um refri na semana da barraca do Zé? Fechou. Estamos juntos. Até nós. Aí temos os alunos Gabriel e a Luísa, né? Que fizeram também os memes. Eu estou encantada. Acho que a Andrea também está. Muito bonitinha. Porque assim, eles arrasaram. Não deu pra ver muito bem, porque a tarja ali de Libras cobre um pouco. Mas depois vocês deem uma olhadinha no vídeo, que aí ele explica cada variante que ele está trabalhando ali, abordando no vídeo, né? Que aí, dessa vez, eles fizeram com todas, com as quatro variações aí linguísticas. Então, assim, a professora Patrícia mandou, mas eu tenho certeza que muitos de vocês também fizeram, que os alunos de vocês também fizeram coisas maravilhosas. Então, assim, parabéns. Eu acho que a gente tem, sim, que incentivar nosso aluno cada vez mais. E incentivar o professor também, porque, como eu disse, não é fácil, certo? Retomada aí da nossa aula de hoje, fechando esse assunto. Retomada e aprofundamento das variações linguísticas, né? Isto é, das variedades da nossa língua. Sistematização dos conhecimentos acerca das variações linguísticas no Brasil. Então, eu tentei sistematizar com algumas atividades, para a gente checar os conhecimentos. E a amostra de trabalho aí, desenvolvido pela professora Patrícia e pelos alunos Luísa, Gabriel e Ana Clara. E, meu Deus, quem é que faltou? Que eu perdi. Tem mais um aluno. Tem mais um aluno que eu perdi. Que agora eu não lembro. Deia, olha aí para mim. Ah, é o seguinte. Valentim? Não. Proposta de atividade. Uma menina. Que tal você se inspirar nas produções dos alunos da professora Patrícia e também produzir aí seus memes, tirinhas, mapas mentais ou qualquer outro gênero abordando aí essa variante, para ver se o nosso aluno conseguiu pegar aí essa aula. Achou o nome de quem faltava? Mas, enfim. Obrigada. São esses quatro. Parabéns. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Deia. Obrigada, Dani. Até amanhã, gente. Bom dia a todos. É, e não esqueçam aí de avaliar a nossa aula pelo QR Code e pelo link, tá bom? Até a próxima. Obrigada. Um beato. Obrigada. Obrigada. Obrigada.